Oi pessoal, gente, vim mostrar pra vocês minhas Wandas Minha Wanda Cerulha ali, vamos ver se mais de longe dá pra ver melhor Vou fechar no zoom aqui, ó Bem escuro E aquela outra Wanda ali, Wanda muito bonita, por sinal, as duas, né? A Cerulha eu comprei mudinha e aquela ali também eu comprei mudinha É... Tipo assim, como que eu vou dizer Como eu comprei muda, então Eu não sabia o que ia vir Foi no começo, quase não tinha Wanda, então Eu meio que Comprei pra ter mesmo Então, ótima Ótimas Wanda Gostei demais da Cerulha Tipo, como que eu vou dizer Foi, é... Essa aqui pelo menos veio identificada A outra eu não lembro se tá identificada Mas foram Wanda que, tipo, eu gostei demais Aí, resolvi comprar umas Wandinhas no Orquidário Santa Bárbara R$15,00 a mudinha Aí você fala Eita, tá barato Essas Wandas aqui, pessoal Se eu não me engano, foi, tipo... Foi por aí também Essa daqui eu comprei muda pequena também Então foi bem barato Aquela ali também foi quase isso também Eu comprei muda pequena E ela desenvolveu bem aqui, entendeu? Então não foi caro Entendeu? Elas desenvolveram aqui Floresceram aqui E hoje já estão desse tamanho Aí, pessoal Eu peguei Comprei as mudinhas de Wanda Do Orquidário Santa Bárbara Muito feliz Comprei Escolhi as cores todas Diversificadas Tipo, do que eu não tenho aqui Escolhi uma branca Escolhi... Escolhi algumas... Algumas Wandas diferentes Por quê? Porque a gente... Tipo assim Por mais que seja R$15,00 A gente não compra mudas de orquídeas direto Elas vêm bem pequenininhas Como vocês podem... Se vocês olharem o meu vídeo anterior Quando eu comprei elas Vêm bem pequenas Desenvolveu bem aqui Graças a Deus Enraizaram bem Não perdi nenhuma muda Aí se vocês olharam o vídeo anterior Eles me mandaram errado Entendeu? Tipo assim Eu acho que se eu não me engano Só duas mudas Duas... Só três mudas Eu acho que foi três Três mudas vieram certo E cinco mudas Que eu comprei oito mudas E cinco mudas vieram erradas Sabe? Nada a ver daquilo que eu tinha pedido Aí eles me mandaram outras mudas Sem custo adicional Né? Mas depois Da insteção de saco Deu ligado Deu reclamado Deu falar Ó, eu pedi tal coisa Vocês viram Aí falaram Foi erro da pessoa Que embalou Não sei o que Não sei o que mais Beleza Tá bom Recebi as mudas Né? É... E tá aí Recebi as mudas Aí Recentemente Floresceram duas E na época Eu comprei Uma vanda branca Uma vanda branca Muito bonita Né? No caso E uma dessas duas Vandas que floresceram É muito parecida Com essa vanda branca Mas Ela não é Pelo nome Não é essa vanda branca Entendeu, pessoal? Então o que acontece Provavelmente Se essa outra Vanda branca Que eu comprei É... Como que eu vou dizer? Vamos supor Essa vanda aqui É uma vanda alba Mas Essa daqui Pessoal Essa aqui não Cadê? Essa daqui Floresceu uma vanda alba Essa daqui Floresceu uma vanda alba Igual A foto Dessa daqui Então se tudo der certo Eu vou ter duas vandas iguais Entendeu? Se essa aqui Vem em foto Então o que acontece É muito trocada Entendeu? Tipo assim Nunca É... Veio vandas erradas Tipo assim Aí beleza Aí eu queria Eu queria uma vanda laranja Vandas diferentes Aí escolhi Tinha um cruzamento lá Pedro Bonit Com o Dom Chau Que dá vandas laranjas E o Dom Chau Com o Pedro Bonit Que dá vandas Mais avermelhadas Se eu não me engano Comprei Os dois cruzamentos Eu falei assim São vandas bem diferentes Aí o que que flore Vanda branca Pessoal É bonita? Gente É muito bonita Ela é linda Mas eu fiquei triste Porque não é o que eu comprei Aí você fala Eita Mas pra que isso? É só mais uma vanda Gente Mas é muito triste Você escolher uma planta Você comprar a planta E vir mais uma vanda Errado É triste Aí você fala Ah, foram só 15 reais Gente Mas é a segunda vanda Que veio errada Se você Compra uma vanda E vem errada Compra uma E vem errada Ah, beleza Você releva Mas duas vandas erradas É o cúmulo do cúmulo Aí eu mesmo Tô com medo Do que mais vai florir Entendeu? A planta em si Como eu disse É bonita Não tenho o que falar Ela é feia Não, ela é bonita Primeira floração Uma flor linda Mas Não é o que eu comprei Então É uma coisa muito triste Por Aí você fala É o cruzamento Sim, é o cruzamento Mas Quem garante Que isso aqui É o que É do cruzamento Entendeu? Quem garante Que não mandaram Outra vanda Entendeu? Como mandar Como erraram Na primeira lá Entendeu? Então É uma coisa bem triste Pra mim é triste Pelo menos Comprar uma coisa E vir outra Né? A gente fica bem decepcionado Né? Então se você vai comprar Orquídeas No Orquidário Santa Bárbara Se você não tem nenhuma Se você não tem nenhuma Ótimo Compre É... Mas Pode Pode ter certeza Que pode ser que Que venha duas Três Vandas iguais Entendeu? Pode ser que você tenha sorte E venha vanda diferente Vai muito da sorte Eu não tive muita sorte Então Por enquanto Duas das que eu comprei Não são o que eu comprei Entendeu? Então É bem triste Falar isso Pelo menos Pra mim é triste Já Hoje eu falo Por quê? Por causa que Teve vezes Que eu já fiquei quieto Por causa de erros Assim E Não deu certo Depois Depois você acaba Se arrependendo Sabe? Você fala Cara Por que eu não falei nada? Por que eu fiquei quieto? Entendeu? Porque Quando eu comprei as plantas Eu fiz um vídeo Falando Que eu gostei Não adianta nada Eu receber as plantas agora E ficar quieto Aí as pessoas Que assistiram os vídeos Vão falar Olha As vandas dele Ótimas Não Eu tenho que falar a verdade Que eu comprei uma coisa E veio outra Por que? Para as pessoas comprarem Ciente do que pode acontecer Não estou falando Para não comprar Estou falando que Muitas das vandas deles Lá Está trocada Entendeu? Você compra uma coisa E vem outra Né? Fazer o que? A vida é assim Aí você fala Você liga lá E reclama Eu não vou Não vou ligar lá Não vou reclamar Só vou postar esse vídeo Para quem quiser Quiser ver Veja Mas Não é a vanda Que eu comprei Entendeu? Outra vanda Alba Né? Muito bonita Por sinal Pessoal Não é feia essa vanda Como vocês podem ver Não é a vanda feia É bonita Mas Estava esperando cores diferentes Imagina tudo aí Vim branco Vim rosa E roxa comum Vai ser bem frustrante Mas Depois desses dois Dessas duas Que vieram erradas aqui É de se esperar Né pessoal? Para as outras pessoas Que compraram vandas Na Orquidade Santa Bárbara Boa sorte Espero que a de vocês Não tenha tantos zeros Quanto as minhas Né? E é isso pessoal Espero que tenham gostado Até a próxima Eu estou há um tempinho Sem fazer vídeo Porque aqui Quase não estou de orquídeas Né? Então quase Eu não fiz vídeos também E é isso Até a próxima Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Até mais